Galera, fica de cara, quando tu toca tudo ao mesmo tempo E na pureza orgânica que sai de todos os instrumentos Misturando o kazuga e tá em violão A bateria de pé no beat do coração Hey, my friend, I am the One Man Band Fala, galera, beleza? Papo de One Man Band dessa semana é com o grande Geraldo Barbosa Geraldão, Barba Blue Então se inscreva no canal Ative o sininho aí Deixa um like no vídeo e Let's Folk Blue Buz! 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 Olá Dunes, tudo bem? Cara, é um prazer gigantesco estar te recebendo aqui, nesse papo de One Man Band, programa despretensioso de quarentena, gravado pelo WhatsApp. Pô cara, eu queria que você começasse falando pra gente aí, como que você se inseriu nessa loucura aí de One Man Band, e qual era o seu set inicial, cara? Eu já acompanho seu trabalho há algum tempo, vejo que você tem um formato bastante experimental, né? Salve Murilo, beleza meu irmão? Primeiramente, muito obrigado, valeu mesmo pelo convite, né? Esse trabalho que você tá fazendo na internet, fantástico, tô acompanhando desde o primeiro episódio. Bom, eu comecei a trabalhar de One Man Band, né? Recentemente, aí não faz nem cinco anos que eu trabalho com isso, porque é um resultado de tudo que deu errado na minha carreira, né? Musical, assim. Por que quem não me conhece, eu tenho um... eu sou formado em... na música erudita, né? Formado entre aspas, assim, né? Eu estudei muitos anos da minha vida em... nesse seguimento erudito, né? Trombone de vara. Então, nunca me encaixei com esse... chega uma hora que eu me descobri, foi assim, não... não tô me encaixando mais nesse... nesse mundo, nesse universo. Apesar de amar, adoro música erudita, né? De todas as épocas, de todos os períodos, eu amo de paixão. Porém, é só pra ouvir, só. Não mais pra tocar. E aí eu comecei a trabalhar depois, né? Independentemente como professor, depois a necessidade de fazer um som também, em bares e tal. E cada vez mais foi ficando sério de tocar em bares, né? E aí, cada vez mais eu fui inserindo coisas diferentes, coisas novas, né? Eu comecei tocando com a panderola, né? Com o pandeiro no pé e a gaitinha, né? A gaitinha sempre lá tocando. Nunca toquei muito bem gaita, assim. Sempre foi um instrumento autodidata, que eu aprendi meio na raça, assim. Aprendi não, tô aprendendo, né? Mas é um instrumento que eu sou também muito apaixonado. E aos poucos eu fui inserindo, né? Depois eu cheguei e utilizei esse Stompbox aqui, que é um instrumento muito bacana, que eu aprendi e vi muito em vídeos na internet, principalmente gringo, da galera tocando na rua. Utilizei muito tempo esse Stompbox. Mas aí tem um problema, porque você depende de uma caixa muito boa, de um equipamento muito bom pra tirar um som legal disso aqui, né? Senão, acontece igual o que aconteceu comigo, assim. De estourar uns dois auto-falantes, porque exagerou muito no grave. Eu gosto de coisa grave. E depois, cara, conhecer os trabalhos na internet. Sempre gostei muito de pesquisar e conheci o seu trabalho. Eu achei fantástico, maravilhoso. E eu vi que você foi o primeiro protótipo, né? De lançar o percubo do Tiagão, né, cara? Do futebolão do Tiagão. E eu fiquei apaixonado. O meu futebol é o 16, se não me engano. É o 15 ou o 16. São as primeiras levas aí. Fiquei apaixonado. Fiquei e falei, cara, isso é perfeito pra mim. Porque eu sempre gostei de usar looping, né? De pedais de pré-gravação e tal. Uns pedais de efeito. Eu gosto muito de explorar a camada sonora, sabe? Fazer solos, textura. Eu gosto muito de trabalhar com essas cores, assim. E é justamente isso que me faz, me motiva a tocar música como monobanda, porque a liberdade que é de você fazer tudo isso sozinho é incrível, né? Tem os seus pontos bons e alguns pontos negativos, né? Mas de tudo, assim, é maravilhoso. Estrogonófico. Nossa, demais. Você sabe que uma vez eu tava tocando em Vinhedo, no Taurus Festival, cara? E chegou uma senhora que ela ficava, Ô, Geraldo! Ô, Geraldo! Pra mim, eu falei, mas que porra é essa de Geraldo que essa mulher tá falando toda hora, né? Aí, na hora que ela veio, ela chegou pra me abraçar, assim, depois da gig, Chegou perto, ah! Não é o Geraldo, não! Desculpa! Cara, você toca bastante aí na região de Campinas, na sua região aí, né? E qual que é o foco do seu trabalho com relação ao repertório, cara? Como que você faz aí? Cara, você sabe que já aconteceu comigo algumas vezes. Chegou uma, eu não lembro quem, uma mulher, um rapaz, já faz um tempinho já, num festival também, o cara perguntou, deixa eu perguntar uma coisa. Esses caras aí que tocam nesses instrumentos de percussão aí, nesse carrom aí, é uma máfia dos barbudos, porque é tudo igual, mano, os caras usam chapéu, é barbudo, meio cabeludo, os cabelos com ponta dupla, é normal, isso aí é... Já várias pessoas já falaram isso, mano, eu acho muito legal isso aí. Meu repertório é liberdade, cara, liberdade, embora que eu toque músicas no idioma inglês, porque eu tenho mais facilidade em cantar em inglês, por causa de ser o som um pouco mais anasalado, o meu som é mais anasalado, o som da minha voz, né? A característica da minha voz combina bastante com a língua inglesa. Mas o meu repertório, eu gosto de tudo, né? Minha primeira paixão é o blues, claro, o folk, né? O blues é uma coisa que veio dentro do embrião mesmo, né? Uma coisa que não dá pra explicar assim tão fácil. Mas eu gosto de ouvir de tudo, né? De músicas nacionais, né? Música nacional da Noruega, da Espanha, música nacional da Finlândia, da Islândia, música nacional do Chile. Eu sou apaixonado por todas as formas possíveis de comunicação musical, né? E o meu repertório é isso, eu tento passar na maior forma possível essa cabeça, assim, que eu tenho com esse universo musical, assim, né? Embora que às vezes fica meio estranho, às vezes eu gosto de tocar um blues aí no meio, coloco um mano tchau, toco um mano tchau, uma música mais latina e tal. Eu tô começando a explorar essas pegadas diferentes de repertório, né? Mas a paixão da música é eterna, é eterna. Ô Gerardão, você sabe que você tem uma característica que me agrada muito, cara, que é a questão da pesquisa, você é um grande pesquisador de som também, né? Aquele lance de ir atrás de quem gravou, de quando foi, da parte histórica da música. A gente frequenta o mesmo grupo do WhatsApp, e lá a gente sempre troca ideias sobre isso. Acho muito bacana, isso tá vindo com a galera da cena de blues, de folk, né? Acho que sempre veio, né? Junto com essa galera que trabalha com segmento mais alternativo. Mas hoje, devido à internet, tá mais fácil de achar essa informação aí. Eu queria que você falasse pra mim, cara, o que você escuta de o Homem Band, cara? E desse uma dica aí pra galera que quer conhecer uma cena mais alternativa desse segmento aí. Pô, irmão, valeu, obrigado. Pesquisa pra mim é tudo, cara. Pra mim é o que faz acordar todos os dias, assim, cara, e buscar coisas novas, procurar coisas novas, né? Gosto muito de ouvir, ouvir demais, sabe? O Spotify pra mim tá sendo o aplicativo mais usado nos últimos tempos, assim, agora, né? Principalmente nesse período agora. Bom, as minhas influências, né, de o Homem Band, de monobanda, basicamente, primeiramente, né, tem que citar esse nome que é pra mim, eu acho pra você também, que é o Jess Fuller, que é incrível o trabalho que ele fazia, é um trabalho magnífico, maravilhoso, assim, cara, né? A criatividade, a sonoridade. O Jess Fuller é, pra mim, é uma entidade, entendeu? Eu tenho que colocar ele aqui na minha prateleira de deuses aqui, de santos aqui, preciso colocar. Tem só a Nina Simone aqui, mas eu preciso colocar também o Jess Fuller aqui. É, primeiramente, ele, né, mas também música de rua, né? Eu até anotei aqui, pra não esquecer os nomes aqui, né, que é o Didi Kittle, que escreve Kittle, é um Homem Band de rua, bem desconhecido mesmo, toca, agora, atualmente, não deve estar tocando, mas ele estava na Europa, toca nas ruas da Alemanha, e tudo naquela região ali. King Automatic, ou King Automatic, às vezes, quem preferir, também, um monobanda europeu, também, muito, fantástico, né? Um trabalho que eu gostei muito, que é do Pocah Vogal, na época, que foi uma das coisas que me despertou a vontade de tocar vários instrumentos, e a possibilidade de fazer grandes coisas, assim, né? Que é com o Humberto Gessinger, e com o Duda Lendekker, do Cidadão King, que é um trabalho fantástico, quem não conhece, assista, deve ter, nem entrega o show deles, na internet, né? E eles trabalham, eles tocam músicas autorais deles mesmo, e são coisas incríveis, assim, que os caras fazem, toca com órgão, de pé, com um bumbo que parece, tipo, uma alfaia, assim, sabe? Muito legal essa pegada. Shao James, também, um cara que eu escuto bastante, tem muita coisa, muita coisa, muito músico, você coloca monobanda, monoband, band, pelo mundo, chucro billy man, pra mim, é um cara aqui, né, do sul, que faz um som, né, cruzão, que eu adoro, né, que é aquele garage, de garage rock mesmo, e você, cara, Murilo Augustos, cara, pra mim, foi um, um grande lição, cara, porque, é, você mostrou um caminho que é possível, sabe, cara? Na hora que eu vi o seu trabalho pela internet, eu falei, cara, é possível fazer esse trabalho, sabe? E, com o mesmo gosto, na hora que eu te vi a primeira vez do trabalho, eu falei, não, eu até preciso trocar ideia com esse cara, velho, eu tenho a mesma ideia com esse cara, velho, não é possível, e foi muito legal, né, cara, de trombar sempre você, sempre que, quando dá, né, quando a gente se esbarra, assim, algumas vezes, mas foi muito bacana, é isso aí. Pô, Geraldão, valeu demais da resenha aí, meu velho, tudo de bom, sucesso aí, gostaria que você, gostaria de encerrar, te encostando na parede, cara, fala pra gente aí, quando que sai o trabalho autoral, e quais são os planos futuros aí, quando que, a gente tá esperando aí, cara, um discão no formato do One Man Band aí, com essas lupeiras, essas viajeiras todas com trombone, hein, olha que ideia, massa, dá um toque pra gente aí, grande abraço, bicho, se cuida aí. Pois é, né, velho, essa questão de, de fazer esse trabalho autoral, tá vindo aí, tá vindo, surgindo várias ideias, tô, apesar de ouvir muita coisa, ainda tô buscando uma linguagem minha, sabe, eu tô ainda pesquisando muito essa, fazendo esse autoconhecimento meu, sabe, da, dessa metalinguagem, e qual é o público que eu vou atingir com esse trabalho, mas em breve, em breve, inclusive, antes dessa pandemia toda, eu tava com um projeto, 2020 também, de gravar algumas coisas, né, no estúdio que eu gosto muito, que é o Otafolk, que é do mano, do tio, né, cara, que é um maravilhoso espaço lá, Otafolk, e eu já tava já com planos de fazer algumas coisas, assim lá, de monobanda, mas eu, e isso, com certeza vai sair pós-pandemia, ou durante também, vai sair algumas coisas, eu tô escrevendo algumas músicas, tô escrevendo diversas línguas, um pouco em português, espanhol, inglês, apesar de não falar nenhuma delas, mas eu gosto, eu admiro muito dela, a, 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 a melodia dessas, dessas línguas, né, são, cada uma tem uma característica diferente, mas em breve, né, espero que tudo isso passe, e, eu consiga, né, concluir esse trabalho, aí, porque, meu, no, no plano, né, é, logo que o mês passar, quero juntar uma grana, fazer esse, esse trabalho autoral, e eu vou pra República Tcheca, né, pra um, um amigo meu, que é músico, que mora lá, já ficou um tempo aqui em casa, grande artista, e já recebi o convite pra lá, e vou aproveitar também, pra mostrar minha música lá, né, quem sabe, né, ficar um, mais um tempo por lá mesmo, lá, fazendo uns mochilão aí na Europa, e, depois eu quero também fazer uns mochilão na América Latina, eu quero, a minha, o meu, o meu grande paixão é tocar na rua, isso é uma coisa que, ainda não criei muita coragem pra fazer, e, investir muito tempo pra isso, mas é isso aí, muito obrigado, valeu mesmo, Murilão, muito obrigado por esse convite, e, parabéns pra todos que participaram, sou fã de todos aí, que participaram, muito bacana o trabalho de todo mundo aí, valeu gente, valeu. Tchau, 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 Tchau. Tchau. Tchau.